Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês molho de macarrão. Vocês aí que fizeram macarrãozinho, mas está sem opção de molho, então eu vou passar para vocês um molho bem fácil de fazer. Aqui vamos usar um pouquinho de calabresa picada, no caso aqui estou usando um terço da calabresa mais ou menos. Um pouquinho de cebola e um pouquinho de tomate, todos picados. E eu vou usar o molho de tomate. Então vamos para o preparo. Aqui no fogão eu peguei uma panela e vou colocar um pouquinho de óleo. Um pouquinho mais, né? Não tem onde sair aquele biquinho, né? E eu vou ligar o fogo. Espalhar um pouco o óleo. E já vou colocar tanto a cebola quanto a calabresa juntos. Já vou colocar a calabresa. Agora a cebola. Já coloquei. Agora eu vou quitar um pouco. Também a calabresa sobe um pouquinho do óleo dela. Então vocês mexam, está aqui no frio. Você vê que está queimando abaixo o fogo. Então controle aqui, mexendo. Já fritou tanto a calabresa quanto a cebola. Uma lave fritada. Agora eu vou colocar o tomate. Vou colocar o tomate aqui. Mexendo um pouquinho aqui. Mexendo tanto o tomate para a cebola. Vai dar um pouquinho só para ter murcho também o tomate. Dei uma leve cozinhada. Já cozinhou também o tomate. Agora vamos colocar o molho de tomate. Colocar o molho de tomate. Já coloquei. Agora eu vou mexer mais um pouquinho para ficar por igual. Eu estou usando um molho de tomate do grande. Esse de 340 gramas. Se vocês acharem que é pouco, pode colocar mais meio. Aí eu vou subir vocês. Vou deixar que firva só um pouquinho. Não precisa ferver muito. Esse molho já vem pronto praticamente. Mas se vocês acharem que quiser pôr só, pode pôr. Mas como também aquela mesa já é salgada, não há necessidade. Mas eu vou experimentar. Olha pessoal, aqui o sol já está certinho. Então é só guardar aqui. Ferva um pouquinho. E já estará pronto. Enquanto o nosso molho der uma leve fervida, eu vou mostrar para vocês que eu já fiz o macarrão. E está guardando somente o molho. Então assim que o molho estiver pronto, eu vou colocar num prato. Colocar o molho. Colocar o macarrão no prato. Colocar o molho e mostrar para vocês. Bem simples. Mas como eu tenho um vídeo que mostra o preparo do macarrão, vocês podem procurar lá. Como é que se faz macarrão. Eu tenho esse vídeo pronto. Aí vocês procurem. Para ver o preparo do macarrão. Que é bem simples também. Nosso molho já está pronto. Vou desligar o fogo. E agora eu vou colocar no macarrão. Colocar o macarrão num prato. Coloquei aqui o macarrão no prato. Agora eu vou pegar o molho. e colocar no macarrão. Esse molho é uma delícia. Fácil de fazer, simples, rápido. É muito gostoso mesmo. É bem simples, pessoal. Vocês fazem que vocês vão gostar de verdade. Vão amar. Já coloquei. Agora servir e comer. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhem. Toque o sino. Porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado. E até lá.